Nosso decore hoje para falar de louças e metais. Eles que hoje são muito mais do que peças funcionais, eles trazem estilo e decoram o seu ambiente. Os nichos também fazem parte deste ambiente. Bancadas e nichos, além de extremamente funcionais, eles trazem um estilo clean, uma arquitetura sob medida com aquilo que você sonha e deseja. Aqui, na Florença Color Mix, no ateliê, nós temos um modelo, por exemplo, de nicho, feito sob medida. Você pode fazer a sua bancada e o seu nicho no revestimento que você tiver escolhido para o seu ambiente. Aqui, por exemplo, isso é um porcelanato. Não parece, mas é. E o fato do nicho ficar no mesmo tom do ambiente traz um ambiente monocromático que traz muita sofisticação. Os metais acompanham essa mesma tendência de estilo e funcionalidade. Na área gourmet, que é a área queridinha dos ambientes, essa, por exemplo, é uma torneira que traz um layout maravilhoso, funcionalidade. E você veja que aqui a gente apresenta ela num tom de bronze, mas tem muitas cores, muitos tons. Aqui, por exemplo, já é uma peça fixa, mas que traz também estilo para a funcionalidade necessária. Os metais dos banheiros também não ficam de fora. A gente vê aqui na Florença Color Mix que eles são apresentados em cores diferentes, cromados, pretos, bronze e até uma ducha dourada. Isso é que é estilo, hein? Aqui, essa montagem que ficou maravilhosa com esta torneira em tom de bronze, formando um conjunto maravilhoso com as cubas. As cubas também vêm em formatos e materiais muito diferentes. Essa, por exemplo, é uma cuba esculpida em madeira maciça. Isso mesmo, isso aqui é madeira maciça em tons diferentes que trazem a natureza para dentro de casa. Falando em natureza, olha esta cuba esculpida no mármore. Isso é uma obra de arte, literalmente uma obra que se passa de pai para filho. Isso aqui fica na família para sempre. E essas peças esculpidas, elas se apresentam em várias cores, em vários formatos, de maneiras diferentes. É só você sonhar que a Florença Color Mix realiza. E tem também as cubas artesanais pintadas à mão, como esta, por exemplo, que traz as cores que você quiser, combinando com o seu ambiente. Aqui você pode usar a sua criatividade da forma que você quiser, e com as cores que você quiser, e com o desenho que você sonhar. E para quem adora um dourado, Florença Color Mix tem também. Trazendo todo o requinte que o dourado traz. de maneiras diferentes, cubas diferentes, no dourado total, com o acabamento interno branco, enfim, na Florença Color Mix é só você sonhar e vir realizar. Vem para a Florença Color Mix! 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 Vem para a Florença Color Mix!